Oi, para quem não me conhece, sou Marcelo Oficial Souza Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal E também, não esqueça de ativar o sininho das notificações Hoje estou aqui no sítio A procura da madeira A gente entrou na serra E pegamos muita madeira E eu tori a madeira, foi no braço Eu vou mostrar para você que é caba macho Caba macho, aqui do caba de Caba de Pernambuco, caba macho Olha a fogueira aqui Entrei na mata Comigo é assim Entrei na floresta Eita Vocês pensam que era no facão e na foice Aqui era na tora, pega na madeira e treca Hoje tem Hoje tem Fogueira hoje, véspera de São João Ficando a Marcelo Oficial Souza Estou aqui no sítio, mostrar o sítio a vocês Sítio lindo, maravilhoso Viva o Nordeste, viva o São João Aqui é a fartura Marcelo Oficial Souza O lugar bonito pessoal Então é isso aí Eu vou encerrando o vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Ativar no sininho Já apanhei a fogueira agora Agora vai ser só descanso Agora vai tomar um pessoal Tomar um Olha o cachorrinho aí Vai tomar um cafezinho com queijo Minha sapa, com moia E aí